Cabeça de privada! Se prepare porque agora você vai assistir um compilado que eu montei aí pra vocês De todos os momentos eu reagindo no episódio 1 Até quando eu reagir ao episódio 67 Do Cabeça de Privado dublado por mim Então se você gosta desse tipo de react longo Se prepare porque esse vídeo é longo e quero só ver e baixar até o final Se você achar até o final, comenta pra mim saber Enfim, é eu reagindo ao Cabeça de Privado dublado por mim Vocês acham muito legal porque eu vou comentando os detalhes Ai, quase que eu derrubo o microfone aqui Enfim, quando eu escalar o dedo você vai ficar aí do episódio 1 até o 67 Comigo reagindo a eu dublado Olá, tudo começa aqui, vamos ao episódio 1, vamos lá Que som estranho é esse que tá vindo de dentro da privada? Será que tem um bicho preso ali dentro? Ai, alguém me tira daqui, eu fui pegar um negócio que nem tu fiquei preso E tá ali, ó, ó, socorro Deixa eu tentar de novo, talvez se eu tentar com jeitinho Ah, não sai, ah Gente, um detalhe, que eu sempre me preocupei muito fazendo essas dublagens Bastante gente que eu vejo que faz dublagem assim, não faz Então eu quis fazer esse negócio diferente Que é, eu me preocupei muito em encaixar com o movimento da boca deles Eu não só, tipo assim, eu evito Talvez tenha acontecido, mas eu evito falar Fazer uma dublagem quando ele não tá mexendo a boca Os caras que tá de boca fechada, se tiver boca, né Porque no caso os cameramen não tem boca E se tiver com a boca parada, eu evito falar Eu só falo se ele mexer a boca Foi aí que nasceu, inclusive, o I, I Que vocês amam, que você vai ver Quando eles fazem I, I Como eu não tenho como fazer nenhuma palavra com I, I Eu, eu colocava um I, I no meio, vocês vão ver Vamos lá E me explica por que esse povo mija dentro do elevador nesse lugar Ninguém mija no elevador Esse lugar é a nossa casa I, I, o I, I Tipo, como ele vai I, I Eu não ia falar, tipo assim, ó Oi, tudo bem Porque ele tá fazendo Aí não faz sentido Eu queria que encaixasse Isso foi um diferencial que eu achei muito legal Eu acho muito legal Ah, quando eles giram eu falo O, 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 o Este lugar é a nossa casa I, I, o, o Sai daqui, idiota Sai daqui, idiota Gente, o que é isso? Nunca viu o banheiro tão pedido Esse é o banheiro de homem Olha lá Eu vou admitir Eu já fiz muita coisa nessa internet Mas essa aqui é uma das que eu mais tô gostando do resultado Do tipo de eu ficar reassistindo Eu amo assistir Eu olho e falo, caramba Se eu não fosse eu Eu ia muito ser meu fã disso aqui Eu ia ser muito meu fã na sublime É muito legal, gente De verdade Eu gosto muito do resultado da minha sublime Meu orgulho, meu orgulho Ai, eu fico rindo sozinho, mano Eu pareci idiota Rindo das minhas próprias piadas Vamos ver Ah, gente O cara reprovou tantas vezes Que olha o tamanho dele Perto dos coleguinhas de sala de aula Eu tô ouvindo vocês falar de mim, tá? Eu reprovei por culpa da escola Eu acertei na prova E eles falaram que eu errei 3 mais 3 é 8 Não é não Não entendi É porque ele falou que não é não É 3 mais 3 é 8, não é? 3 mais 3 é 8, ó Oxe, esse cara é louco Mano, quem que esse cara aqui é aleatório na foto aqui nesse quadro? Do nada um maluco, mano Será que é o da Fukumon? Acho que não Será que é ele na vida real? Pode ser que sim, pode ser que não Não faço ideia Agora, deixa eu ver lá um negócio desse episódio aqui, gente No original não tem o som dos talheres No restaurante Eu, eu fiz Eu fiz esses sons, ó Eu tava dublando isso aqui Aí eu falei Mano, tá no restaurante E ia ficar muito mais real Tipo, uns sons de restaurante Aí primeiro que eu fiz essa musiquinha Como se estivesse tocando E fiz algumas conversas no fundo E aí tinha pratos Tinha talheres Igual aqui, tem um copo aqui Com uma colher aqui Aí eu falei Mano, vou fazer uns sons Eu corri pra gravar Fiz tipo Aí tinha um prato na hora também Eu fiz sons Aí ficou legal Ficou com um Ficou com só umzinho Cadê? Sim, é verdade As conversas também Tipo, não dá nem pra entender Que eu tô falando Mas eu tô falando As conversinhas no fundo Sim, é verdade Enfim Eu tô processando esse lugar Depois da comida estragada Que eu comi aqui Eu não consigo sair da privada Agora a privada faz parte de mim Eu não consigo parar de cagar Não acreditem nele Ele caga assim desde sempre Ele sempre foi um cagão Mano, esse grito do nada É porque o cara chegou Ele é do tipo No original Não tem voz O que eu olhei pra ele fazendo Eu só imaginei gritando Na risada aleatória Aí pisou Ele sempre foi um cagão Mano, eu acho que eu rio Mais do que quem tá assistindo É o rio do meu próprio negócio Mano, não sei que dois Mas se tem Que que é isso? Caraca, eu vou tocar bem isso aqui E um detalhe É que nos primeiros episódios Nem no original faz muito sentido O começo Não encaixa muito com a história Então tá meio pis aleatório Inclusive tem uns episódios No meio Que não faz muito sentido Com a história A minha dublagem É uma mistura De fazer sentido Com a história E no meio Tem uns que não faz Igual vocês vão ir vendo Mas a maior parte Dá pra conseguir entrar Na história um pouco assim Ele sempre foi Um cagão Que é aquilo no céu? É um pássaro? É um avião? Uma nave espacial? Será que é um ET? Não, somos os cabeça de privada Sim, cabeça de privada Cabeça de privada Vamos dominar o mundo Você tá me gravando? Quem deixou gravar? Quem deixou gravar? Não, esse aqui é muito bom Esse aqui eu fiz uma musiquinha Inteira foi minha voz Até as batidas Eu fiz tipo Tipo aqui Parece até que tem uma musiquinha Mas foi inteiramente Só tem sons da minha boca Ó, só tem sons da minha boca E gente É uma dificuldade Porque tem muitos personagens E todos são minha voz Então eu até me esforcei Pra não ficar com as vozes tão parecidas Só que é minha voz Querendo ou não Tá saindo da minha garganta Eu tinha que gerar várias vozes diferentes Pra pessoas diferentes Pra não ficar muito igual Não parecer que todo mundo Tinha a mesma voz Mas assim No modo geral É claro que eu com a mesma voz Porque é minha voz Enfim Esse início aqui Cabeça de privada Aqui eu fiz a mesma técnica que eu faço da privada Eu já vou da descarga Eu já vou até revelar o que eu faço na hora da descarga Toda vez que aperta a descarga E faz aquele É exatamente o que eu fiz aqui Que é exatamente o senhor Esse é o segredo Quando alguém dá descarga Não, socorro Socorro Cabeça de privada Você vai ver Você vai ver Você vai ver Verdade Eu não tenho braço Sou Ah, não é possível Aqui vai ter a descarga Vai ter a cabeça daquela Impossível, irmão Ai, caramba, viu? Você me respeita Porque eu não sou qualquer um não Você cala sua boca Pronto É basicamente isso Tem cheção de saco do cara Ué, que é isso? Não mexa com o nosso amigo Que? Não mexa com o nosso amigo Não mexa com os meus filhinhos Agora você vai morrer Acaba com ele Eu mesmo assustei com o meu bonito Gente, o tanto que eu gritei Mas o tanto que eu gritei Pra dublar essa série De verdade Como eu queria dublar o mais rápido possível Quando eu comecei a dublar Já tinha muitos e muitos episódios Já tinha uns 60 episódios Eu queria fazer o mais rápido possível Então eu fiquei muito rouco, mano Porque é muita gritaria E eu queria dublar tudo de uma vez Então eu passava o dia inteiro dublando E eu grito pra caçamba, mano Pra caçamba Pra caçamba Pra quem fala caçamba Pra caramba, mano E aí eu fiquei muito rouco Pra fazer esse negócio Muito rouco Menina do céu Olha lá a composão lá fora Vamos dominar o mundo Vamos dominar o mundo Neuza, que perigo Vem ver Sai daí, velha fofoqueira Olha que arte mais linda Quem fez foi o Descarga da Vinci Descarga da Vinci foi bom Não, foi engraçado Você que não conhece O original é Leonardo da Vinci É um pintor, artista, famoso Aí eu falei Descarga da Vinci Eu achei feio O que? Repete, 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 repete Tô brincando, não precisa repetir não Desculpa Quem manda aqui agora é nóis Socorro Calma aí, Claudinho Tô indo aí te ajudar Aguenta aí Aguenta as pontas aí Mano, tem muito som aqui Que efeito sonoro foi feito com a minha voz Muito Se eu não me engano Tem uns que até explosão Eu fiz com a minha boca Boa Polícia de privada Agora deixa eu revelar um negócio Que me incomodou tanto Porque é um erro que Eu tava na correria E acaba acontecendo esse erro várias vezes Eu próprio tava editando isso aqui Eu mesmo tava fazendo as legendas Então, o que que eu fiz? Olha aqui, Brisa Vou revelar um negócio muito doido Várias pessoas perceberam Que aqui no compilado não Aqui eu tô assistindo o compilado Eu consertei isso aqui Mas teve vez que a legenda Várias vezes apareceu uma frase específica Muito aleatória Quando eu tava falando outra coisa Eu falava Aparecia escrito Ninguém mija Tipo, a pessoa tá falando Sai daqui Mas na legenda aparece Ninguém mija Agora eu vou revelar o porquê desse erro Teve até gente que achou Que foi de propósito Alguma piada interna Mas não É porque, gente Aqui, ó No episódio 2 Eu acho Aqui Alguém me explica Por que esse povo mija Dentro do elevado Ele vai falar Ninguém mija Ninguém mija Aí, como eu tava editando Ninguém mija Enfim, agora tá explicado Se você viu algum texto Ninguém mija Você sabe do que eu tô falando Continuando Hoje quem é isso? Polícia de privada? Não faz Isso que eu já vi O mundo é das privadas O mundo é das... Aqui, ó No compilado eu dei o zoom Pra cortar a legenda Nos momentos que apareceu Ninguém mija Por exemplo, aqui não apareceu a legenda Porque eu dei um zoom Pra cortar Provavelmente eu escrevi Tava escrito Ninguém mija A partir de hoje A nossa missão É acabar com as cabeças de câmera E nada vai ser capaz De parar a gente nesse... Ali estão Acabem com eles Ei, 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 ei Delícia Vou comer todos vocês Vai, vaza daí logo E cala sua boca É nóis É nóis Vou comer todos vocês Ah, eu tô até achando fácil Derrotar esses cabeças de privada Tá suave, tá suave O que vocês vão tentar agora, hein? Fala aí Conheço o nosso amigo Chifru Nosso amigo Chifru Quê? Como assim? Uou I, I, uou Chega aí, seu Chifru Os caras piram Conheçam meus Chifres Conheçam meus Chifres Irmão Conheçam meus Chifres Gente, eu vou Fazer o que vem na minha cabeça Tem muita gente que acha Que eu roteirizo O que eles vão falar Eles acham que eu pego Mas não Eu ligo o meu modo Mais doido na minha cabeça Eu ligo o meu modo maluco E aí eu vou ver o que vem Eu tô vendo Eu vou assistindo Eu vou pensando Mano, tá com cara de que ele tá falando isso Aí eu falo Conheço Mano, eu nem penso Eu não tô pensando Será que faz sentido? Não O que vier de na minha cabeça Eu vou falando já Eu nem paro pra pensar Aí depois eu reassisto Eu acho muito aleatório Que eu conheço meus Chifres Eu vou falando rebote, mano Eu vou Eu bate na minha cabeça Pensamento Eu já falo Eu não roteirizo Eu não sei se ficaria tão bom Se eu roteirizasse Mas eu não roteirizo Eu venho na minha cabeça Doideira, eu falo Olha, coisa lá tá Esse Chifru Irmão, a coisa lá tá feia Ainda bem que eu não vou lá Aguenta as pontas aí, hein, gente Já tô chegando Você não tá lá Mas eu tô aqui Vem aqui que eu vou te morder Vem aqui que eu te morder Vem cá Se for corajoso Agora me deixou estressado Agora eu vou soltar laser Eu sei soltar laser Olha, olha Piu Vocês amam quando eu faço Os efeitos sonoros de tiro, né? Tem vezes que eu não faço Eu sempre fico triste Vocês falam Cadê o Piu? Piu Piu, 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 piu Esse aí, ele soltou laser Eu fiz Piu Agora me deixou estressado Agora eu vou soltar laser Eu sei soltar laser Olha, olha meu laser Toma meu laser, irmão Não, não é laser mesmo É laser É laser mesmo É laser Ah, você não levou aí Então toma Não, não, toma Não, não, toma Dá uma licencinha aqui Que eu tenho um povo pra matar ali Olha lá Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Ai, para, faz cóscas Para, para Minha vez de brincar Aqui o papai não brinque em serviço, hein Aprende com Gente, eu fiquei tão acostumado a ver Esses episódios todos dublados Que hoje em dia Quando eu reassisto esses aí sem som O original do DaFuckBum Eu acho muito silencioso Porque, cara, que agonia Eles não falam Os caras não falam Mas aí, pior que é Justamente por eles não falarem Que tá fazendo tanto sucesso DaFuckBum no mundo inteiro Porque não tem idioma, né Por exemplo Quem não fala português Não ia entender essa versão dublada aqui Só se fosse dublada em todos os idiomas VINGANÇA Vamos acabar com privadas Vamos acabar com privadas Ai, que bonitinho Vocês não vamos vencer Esperem pra ver quem tá chegando aí Sai da frente 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 Nossa, matei o câmera também sem querer Você matou ele Você matou ele Você matou ele É o seguinte, garotão Você vai lá dentro E vai... Não, esse aí eu fiquei com dó Tem uns episódios Por ter dublado Parece que criou um sentimento a mais Igual esse aí Eu fiz um... Eu tenho uns que criam uma amizade Igual o... Ele vai ficar tristão O que vai acontecer com o garotão aí Vai lá, bom garoto Bom garoto O quê? Um careca na privada? Que lugar perigoso Bob, pode voltar Pode voltar É o Bob Volta, Bob Volta, Bob Pegaram ele Não, não Bob, você tá bem? Bob Perdeu, perdeu, perdeu F pro Bob F pro Bob no chat Press F pelo Bob Bob morreu O Bob morreu O Bob morreu O Bob O Bob tá novo O Bob morreu O Bob morreu Calma aí O Bob morreu Foi o Bob Pronto, era ele Aê, vem ver a reunião dos caras Os caras acham que é brabo Se liga, tô rachando Ó a reunião, ó a reunião Os cabeças de câmera Podem tentar Quanto eles quiserem Mas ele vai calar a boca agora Fica vendo A verdade é uma E uma só Eu fiz com a minha voz Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Eu acho que foi aqui que nasceu Vem tranquilo, não é? Ou não? Ou será que no do Bob Teve Vem tranquilo? Deixa eu ver Agora eu esqueci Deixa eu ver Não, não Bob, você tá bem? Bob Perdeu, perdeu, perdeu Não, aqui falou perdeu Eu acho que o Vem Tranquilo Nasceu aqui mesmo E foi meio que um bordão Dessa versão dublada Da série inteira praticamente O Vem Tranquilo E eu acho que nasceu aqui Vem Tranquilo Vem Tranquilo Vem Tranquilo Vem Tranquilo Não, esse aí irmão Ninguém esperava Ele não esperava Presta nem a pau O cara tava suave Contando O cara tava só contando Que ele fez 5 anos de exército Fez ator, irmão Pra tomar pisada na cabeça Na cabeça de privado Vem brigar com alguém De seu tamanho Eu disse alguém De seu tamanho Eu não tenho seu tamanho É, aí ele tinha um ponto Ele não tinha o tamanho Ele falou Respeito o cara Falou alguém De seu tamanho Eu sou aranha de privado Eu vou te morder Vem É, é, é É, é AAAAAAAA Não é sério Qual dos meus dedos Você acha mais bonito Esse aqui Ou esse aqui Esse foi outro bordão Da versão dublada Vários momentos Tem esse negócio De qual meu dedo Você acha meu dedo bonito Meu dedo bonito E vem daqui O que eu falei Não sei Eu olho pra eles fazendo Pra mim na minha cabeça É isso que eles tão falando Eu só falo Tem sentido Não tem Na minha cabeça No momento Faz sentido Meu dedo É bonito Vem comprou pipoca pra mim Assiste Uma barata Nosso amigo não era uma barata! Você me mordeu! Mordi e mordo de novo! Ai, que isso? Vocês viraram cachorro de privado por acaso, ué? Eu não sei porque eu fiz um efeito sonoro desse laser, mas eu que fiz. Agora reveram quando fazem de nó esse som que sonhos. Vocês viraram cachorro de privado por acaso, ué? Eu não sei nem como eu fiz isso. Nada a ver esse som, ué? Que isso? Deixa eu ver isso de novo, ué? Vocês viraram cachorro de privado por acaso, ué? E por que, mano? Ele chorou igual cachorro com a cabeça de privado. Por que que eu fiz isso? Bravo. Ah, o pai é bravo, você tá ligado? Ah, o pai é bravo, você tá ligado. Isso aqui é anti-estresse, tão satisfatórios. Olha que delícia. Ai, ô covarde! Vem fugir eu, então, se você for homem? Pim! É o somzinho do laser. Vamos ver? Ai, calma aí. Desliga esse laser, então, pra eu tentar chegar. Ai, calma aí. Não vou desligar nada! Geronimo! Irmão, calma aí. Tô conseguindo nem pensar aqui. Tiro pra todo lado. Calma aí, vou fugir. Fica pra próxima, hein! Quem deixou você gravar? Você responde tudo. Ele é o D-Man na versão dublada do Leode que grava. Tudo da hora ele fica bravo que grava, velho. Não gosta, irmão. Não grava. Ei, vou fugir! Fica pra próxima, hein! Quem deixou você gravar? Esse aqui foi um dos que menos teve humor, mas ficou muito da hora. Não sei se esse foi o que... Não, ficou muito da hora. Ficou muito, tipo, dentro da história mesmo esse aqui que eu vou ver agora, ó. Você responde tudo que a gente perguntar e a coisa fica boa pros dois lados. Eu não quero responder nada! Alguém me tira daqui! Olha o quanto que eu grito, irmão. Nossa, eu devia ter gravado mais eu rouco. Eu fiquei muito rouco. Eu não quero responder nada! Ih! Ih! Onde tá esse cara aqui? Não vou responder! Cala sua boca e me tira desse lugar! Cala sua boca e me tira desse lugar! Pode fazer. Ele chegou! Quem chegou? Chefe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quem vocês pensam que são? Qual é o épico esse, hein? Qual é o épico esse? Mas tem uns no make que chegou a ficar triste, mano. Eu fiz uma dublagem sem humor pra causar emoção mesmo, irmão. E eu fiquei triste de assistir, sabe? Emoção mesmo, irmão. Vontade de chorar. Vontade de tristeza. De... Me ajoelhar no banho e chorar em posição fetal. Piu, 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 piu. Agora esse daqui é pra quebrar o clima. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Esse piu, 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 piu não é forte não, irmão. Olha meu piu, 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 piu. Piu, piu, piu! Vai, levanta, levanta, levanta. Aprendeu agora, irmão? Bagulho... Tá querendo me calar, parceiro? Piu, 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 piu. Piu, piu! Pronto. Dá uma atenção aqui que nós também somos fortes Nós também somos fortes E a lá vai deixar Ó gente, vê se eu tô doido Olha aqui Toda vez que eu vejo esse episódio E a lá vai deixar Vê se esse aqui não tem a cara Do Casemiro da Seleção Brasileira Editor, por favor, coloque aqui agora Casemiro da Seleção Brasileira Coloca a foto dele aqui agora Agora, olha esse carinho aqui É a cara do Casemiro, irmão Não sei se é brisa minha, se eu sou doido É a cara do Casemiro da Seleção Brasileira Esse cabelo de privado aí Ô gente, tá ficando pro? Que o chefe tá me enchendo o saco lá E apressando aqui Uai, que isso? Que isso? Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Ai, o tamanho do cara ali Volta, volta Volta, volta, volta Corre, corre Desculpa, cabecinhas Mas quem vem não volta mais Que isso aqui? Esses efeitos sonoros de explosão, gente Vários episódios Eu mesmo tive que adicionar um efeito sonoros de explosão Porque se eu deixasse do original Bugava tudo Porque aí se eu aumentasse o som do original Fica... Ficava o som dos cabeças de privada cantando É... Aí eu tinha que abaixar todo o som E eu adicionar por conta própria efeitos sonoros Em vários momentos Desde som de descarga Eu que tive que adicionar várias vezes Som de explosão Várias vezes fui eu que tive que adicionar Então dava mais trampa ainda Porque eu além de redublar Eu readicionava efeitos sonoros Puxa meu dedo Nem todo mundo entendeu essas piadas A gente teve mais de uma vez Que eu coloquei esse bagulho de puxar meu dedo Eu não sei se na sua cidade tem isso Mas essa piada do puxa meu dedo Mas eu e meus irmãos Quando eu era criança Tinha muito disso Tipo, puxa meu dedo Aí por quê? Aí puxava o dedo A pessoa peidava A piada era essa Bastante gente entendeu Bastante gente não Eu vi nos comentários Muita gente sabia disso Puxar o dedo significa que vai peidar Ou seja, ele ia peidar Se o bichão puxasse o dedo Puxa meu dedo Pra quê? Ai, covardia Venho de cada vez Você tá olhando Esse efeito sonoro Foi feito com a minha boca As batidas Em vez de eu colocar som de soco Eu fiz o meu Ai, covardia Eu fazia Eu adicionei várias vezes De cada vez Você tá olhando o quê? Ai, você vai se arrepender Pronto, acho que Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Eu vim tranquilo Ai, valeu, cara Ficou da hora Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Olha, você volta aqui Ah, esse episódio do Flávio Esse episódio do Flávio É um clássico Eu amo o episódio do Flávio Você não vai fugir mais não Volta aqui Tampou o ouvido O Flávio vai gritar Tá bom, mas O que que tem que ele vai gritar? Quem é Flávio? O As Ideias, gente Eu consegui encaixar aqui do nada É um bordão Muito antigo, meu Quem é antigo no meu canal Conhece Eu sempre ficava falando Aí eu ouvi ele gritando aqui Eu tinha feito só o A Eu falei, mano, eu acho que eu vou Vou adicionar um As Ideias no meio Encaixou muito bem Muitos de vocês gostaram Vocês amaram Entendeu agora? Entendi Entendi Ai, minha cabeça Larga meu pote Larga meu pote Vem tranquilo Tá escondido aqui por quê, hein? Bebezinho Sai da frente É muito aleatório Vem cá Sai do caminho, bando de privada maldita Sai daqui Sai daqui Quem você pensa que ia pra falar Ah, agora vai chegar o caminho de caixa de som, hein? Olha o... Nossa, esse momento é marcante, vai Sai pra lá, fedorito Eu sou o verdadeiro chebão Até hoje ninguém nunca me derrotou E eu tô falando a verdade, Brian Você tá maluco? Você jogou pra um menino? Você tá maluco? Você quer morrer? Você quer morrer? Vou cagar em cima dele Boa ideia Vocês também amaram isso Quanto comentário eu vi isso do vou cagar em cima dele Boa ideia É isso aí, pessoal A festa Aí, lembra que eu falei que tem uns episódios no meio que do nada Não tem nada a ver com a história? Esse aqui do nada, no meio, eu coloquei que eles estavam fazendo uma festa Que é porque a mãe deles saíram Hoje é pra todo mundo Meus pais saíram e não vão voltar tão cedo Vamos lá, vamos dançar Ai, meu Deus, quem é? Aqui é da polícia! Viu? Esse aqui não tem nada a ver com a história Do nada a polícia O meu dedo é bonito Eita, tá estourado, o que é isso? Volta Tá estourada a luz Ai, voltei Aqui, esse aqui também em sequência Não tem nada a ver com a história Do nada, um raugiu, mano O meu dedo é bonito Ó E no show de hoje Vamos aplaudir Vivada Jackson A pele de chê A pele de chê Quero agradecer a todos vocês que pagaram o ingresso aqui hoje Ué, eu entrei de graça Não paguei nada, não Como assim não pagou? Paguei 50 reais Mano, tanto de vez que eu fiz esse rostado Ô seus burros Ele é meu filho Eu sou o dono Filho do dono Não pague ingresso Mas isso não é justo Direitos iguais Vai pra lá, nojente Tomou uma logo no pé da orenha Pra ver se ficou esperto Ficou muito legal esses aqui Não tem nada a ver com a história Mas eu tô pensando em Refazer vários desses Que não tem nada a ver com a história Pra nesse compilado Juntar tudo Todos estarem junto com a história, sabe? Tirando os primeiros Primeiro não tem como botar muito na história Mas esses no meio sim O que vocês acham? Refazer esses e colocar com sentido na história? Mas não sei Mas com muito bolsa Eu tenho medo desse aí, mano Eu tenho medo desse maluco rápido Esse cara usou alguma coisa estranha Pode ter certeza O que? O que é isso? Cadê ele? Olha que maluco rápido Alguém segura ele Não, alguém segura ele Não Sai daí Sai daí, menina Sai daí Vou correr Não, não Já é Ninguém Ninguém pede Ninguém pede Ninguém segura esse maluco não, parceiro Ninguém Olha, esse aqui ficou emocionante também, hein Nossa, esse aqui é o que vai passar agora O tanto que eu gritei nesse negócio, irmão Tô com até urca disso Sai Cara, é sério Larga ele Deixa a gente em paz Paz? Paz ele vai ter já já Você que não vai Deixa comigo O som quando sai O time da boca dele Paz? Paz ele vai ter já já Você que não vai Deixa comigo Robson, tá tudo bem com você? Robson O quê? Robson Eu não sou sapato Esqueci meu tênis em casa Faz isso aqui mesmo Vixe, lá vem treta Uma dica Não confie nos seus amigos Quê? Mas o que ele quis dizer com isso? Não faz sentido Não, Jorge Isso Nossa, esse aqui deu dó do Jorge, parceiro Nossa, popa, mano Com dublagem ficar mais triste Eu tô assistindo um negócio Que eu mesmo dublei Tô com dó do Jorge Ô, o Jorge não tava esperando Por isso não, parceiro O Jorge tava ali numa tranquila Numa suave Numa de boa Na amizade Usando um sapato De cabeça de privada Aí chega o maluco E arranca a cabeça dele Por trás, parceiro O quê? Mas tem que... Coitado do Jorge, irmão O que você tem que dizer com isso? Não fez sentido Não, Jorge Não, Jorge Não Tá atindo o Jorge Não Cara, você é do meu time O que você tá fazendo? Me pôr Cochado, Jorge Você tá me levando junto Você tá me levando junto Eu sou o tenente do exército de privadas E não vou deixar que ninguém aqui I, I I, I Derrote nenhuma privada Enquanto eu estiver aqui Ô, irmão Você calado é um poeta Toma Ai, 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 ai Eu vou te morder Tá certinho, parceiro Ele te mordeu Mereceu Obrigado Nossa, agora é triste Agora é o épico momento Que ele é possuído ali Pelos... Cabeça, mano Amigo, o que é isso? Você tá bem? Nossa, esse episódio foi dramático Eu também deixei triste Que eu gritei O que você tá fazendo? Nossa, ficou triste, ó Cara, fala com a gente Eu declaro morte A todas as caixas e câmeras Mas você é um de nós Não faz sentido Não Para, cara Você é um de nós Você é um de nós Olha, fiquei rouco só de ouvir Você é um de nós Olha, não sei reproduzir Marquei isso Gastei toda minha garganta, mano Acha a garganta, hein Acha a garganta Abaixa aí, eles estão chegando Já tô abaixado, você é cego Os caras dão umas patadas do nada Já tô abaixado, você é cego Eu tô de saco cheio Meu zóio não para de sair Essa luzinha Ih, parou Alguém me explica Por que meu zóio parece Um parão Ô, o cara explodiu logo O prédio do YouTube Aqui, hein, parceiro Não para de sair Essa luzinha Ih, parou Olha lá o prédio do YouTube, mano As 10, cara Eu não quero mais Eu não quero mais Ô, parceiro Se você vai falar Pelo menos fala de boca fechada Eu vou não te ouvir Cala a boca O que que você falou? O que que você falou? O que você falou? O que você falou? Somos daqui, meu Somos daqui Me solta Somos daqui, meu Ai, eu quero minha mãe Mamãe, mamãe, mamãe Eu acho muito engraçado Esse do que eu quero minha mãe Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe Mamãe, mamãe, mamãe Quero minha mãe Mamãe, mamãe Onde eu tô? Bem-vindo de volta Como eu vim para aqui? É uma longa história Não tô com pressa Pode contar Os caras dão as patadas do nada Não tô com pressa Pode contar, uai É uma longa história Então é melhor começar logo, uai Eles estão todos possuídos Sim, chefe Mas eu desenvolvi essa arma Ah, não, para Não, para com isso Não, pera, pera aí Um minuto de silêncio Por quê, irmão? Esse aqui eu acho Um dos episódios mais tristes Nossa, mas que dó, mano Ah, irmão Vou chorar O que que é isso? Olha lá Esse aqui com a dublagem Ficou muito triste Sem dublagem não Mas com dublagem Eu achei muito, muito Estão todos possuídos Sim, chefe Mas eu desenvolvi essa arma Ela é capaz de trazer Todos eles de volta Pro nosso time Será que isso funciona mesmo? Vamos descobrir Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Haha, papai voltou É nosso amigo grandão Ele também tá possuído Usa arma com ele Por que não funcionou? Cuidado Esconda essa arma Adeus, chefe NÃO Volta aqui, saradinho Você não vai se esconder Ele falou adeus, chefe A minha voz bugou Ele falou adeus, chefe Mano Oh, meu irmão Oh, meu irmão Ele falou adeus, chefe Mano Com muito triste Por que que eu fiz isso? Cuidado Esconda essa arma Adeus, chefe Calma, superei Vou tentar superar Se eu não superar aquela cena Eu não vou conseguir assistir o resto Cagar é bom demais Cagar é bom demais Parem de graça Tem problema chegando Eu não diria que eu sou o problema Eu sou a solução Vem tranquilo Vem tranquilo Que isso? Tá me olhando por quem? Hein? Ai, como eu tô feliz Ai, como eu tô feliz Você não se apira Estou muito feliz Os caras estão felizes mesmo, irmão Seu lugar é no esgoto Ei, puxa meu dedo Por que? Puxa meu dedo aí de novo Volta Prepara que eles estão chegando Deixa esse tanque Ah, não, calma aí, gente Deixa eu mijar, irmão Cara, não tem episódio Que eu quero mijar, ué Mijei e tô de volta Continuar, vamos ver Que isso aqui é bom Deixa esse tanque no jeito aí já, fião Vai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Prepara que eles estão chegando Deixa esse tanque no jeito aí já, fião Vai Ué, cadê? Será que eles estão vivos? Ah, ah, é Vocês deram o jeito daquele esquisito? Ei, você tá chamando de esquisito aí, hein? Hein? Eu vou te morder Olha que maluco Isso aí, mano Esses aí com corpinha É muito feio, mano Eu vou te morder Eu vou morder você, então E é uma maninha que eles têm de morder? Que isso, é cachorro Eu tô imaginando eu fazendo Eu nem tô lembrado de tudo que eu fiz aqui Chega, irmão Tá chutando cachorro morto, ué Piu 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 Ai, que isso Que susto, irmão Me avisa Aí, Marquinha Ele já pode atirar? Já era pra ter atirado Vai louco Você ouviu aí, né? Vai louco Ai, susto Avisa Eu, esse aí é assustado, irmão O cara assustou duas vezes Não é episódio Tem que avisar tudo Você vai me assustar Quem tá devendo, irmão O cara assustado Que susto, irmão Me avisa Assustou uma Ai, Marquinha Ele já pode atirar? Já era pra ter atirado Vai louco Você ouviu aí, né? Vai louco Ai, susto Assustou de novo Tá assustado, irmão? Tá em choque Liga pro Batman Não avisa Hoje não Hoje o papai está aqui Cheio de laser Sim Ah, ah, ah Ih, ih, ih Ah, ah Ih, 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 ih Ah, ih, 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 ih Essas expressões Muito expressivas Dos cabelos privados Eu acho muito engraçado Até quando eu tô dublando Eu tento fazer igual Pra entrar na vibe Porque é muito expressivo Eles é bem Ah, ah, ah Sabe, as caretonas Ih, ih Sujou Fica quieto Pelo limpar Ai, ai Ai, calma aí Vou te morder Vou te morder Vou te morder Vou te morder O que? Boca calada Eu mexo com ele Inclusive, gente Muita gente fala assim Mano, parece muito Que eles estão falando Isso mesmo Mas é porque, tipo É que vocês não vê Mas eu juro Que eu me esforço muito Pra tentar passar Exatamente o sentimento Quando eu olho Pra cara deles Por isso que eu Não demoro muito Pra falar Eu tento olhar E já sentir O que parece Que eles estão falando Aí eu já sinto E já Tipo assim Se eu filmar Pra vocês Eu dublando inteiro Vocês vão ver Que a expressão Que eu faço É igualzinho O que eles estão fazendo No caso Como o cameraman Não tem expressão Eu faço igualzinho A cara que ele estaria fazendo Se ele tiver expressão Então, por exemplo Aqui ele faz Tipo Eu dublando Com certeza Eu tento entrar mesmo No negócio Eu acho que isso Que deixa mais emocionante Que deixa com cara De que é real mesmo Porque no momento Que eu tô dublando Eu viro eles Eu não sinto Que é eu dublando Eu sinto que é ele Que eu sou eles falando Isso que eu acho Da hora Ai Ai Calma aí Vou te morder Vou te morder Vou te morder Vou te morder o que? Boca calada Eu mexo com ele Hã? Uma TV Lizão? E aí pessoal Foi aqui que pediram Um pause Cara Como você fez isso? Aí privadinha Tá bem? Lá 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 Se você não se importar Tô dando uma descarga É privadinha Eu sei que é covardia Mas Vai pro esgoto Vai Aí parceiro Mandou face Ah Que cara seco Não Não sei se alguém Eu acho que ninguém Pegou a referência Desse Tipo assim Eu não tirei do nada Esse Não veio o que queria Aí mandou face É muito aleatório Se vocês já assistiram O filme Segredo dos animais Não sei se vocês lembram Tem uma parte Que o cara O cara que entrega pizza Ele vai lá no celeiro Aí O O O A vaca Ele vai lá receber A pizza com o braço falso Porque ele quer fingir Que é um ser humano Ele não quer me mostrar Que os animais Sabe Agem igual o humano Ele pega o braço falso Só que cai O braço falso E aí o cara da pizzaria Que vai estar entregando A pizza Fala assim Cara caiu o seu braço Aí o O A vaca Não posso ficar com o meu braço Cara Tá tranquilo Aí o cara da pizzaria Ele fala pro outro parceiro dele Aí cara Maneiro Ganhou um braço Agora Por que que eu trouxe isso Pra cá Não sei Eu juro Vem na minha cabeça Do nada Eu reproduzo Eu não sei Como minha cabeça Troca Du tiger Eu achei que ia combinar Cara Mandou bem Siii Siii Insí Covardia Mas Vai pro esgoto Vai É parceiro Mudou bem Siii Insí Insí É cara É um braço Ah, fiquei cara seco. Como eu posso fazer eles calar a boca? Ah, isso aqui serve, hein? Esse negocinho não vai parar a gente nunca! Ah, tá duvidando? Tenale, tá duvida não, não me segura não! Não me segura não! Eita! Tipo assim, eu também, ó, eu briso muito a personalidade que eu sinto que cada personagem tem. Quando eu olho pros... Apesar de que ninguém fala nada, além dos cabeças privadas no original, é... Eu olho assistindo e pelo menos eu sinto que a personalidade dos cabeças de TV é muito mais quietão, muito mais a deles, muito menos brincalhão. Então até na dublagem eu tentei... Eu tentei reproduzir mais isso. Por exemplo, eu podia facilmente ter feito ele falar alguma coisa aqui. Tipo, peraí, não vai lá não. Mas eu senti que ele só fez isso, sabe? É muito brisa, é coisa da minha cabeça. Eu senti que ele só fez isso, que ele é quietão mesmo. Os cabeças de TV, eles só falam o necessário. Tá duvida não, não me segura não! Não me segura não! Eita! Eita! TVLizões! Proteja seus olhos. Proteja pra quê? Que frescura, hein? Nem precisa de... Tá vendo? O cameraman fala pra caramba, tio. Ele fala doidão, parece eu. Falando pra caramba, mas os cabeças de TV eu sinto que eles são quietão, tem outra personalidade. Tudo isso... Ai, meus olhos! Ai, meus olhos! A gritaria que eu fiz pra gravar essa parte... Porque, por exemplo, tem muita gente gritando no mesmo tempo. Então eu não ia fazer só um grito. E também eu pegar um grito e ficar copiando e colando. Eu acho que fica nada a ver. Então eu gritei várias vezes. Ai! Depois eu parei, deixei o áudio e gravei de novo outro grito. Tipo, como se fosse outro gritando. Ai! Então foi a gritaria que virou o negócio. Proteja seus olhos. Proteja pra quê? Que frescura, hein? Nem precisa de tudo isso. Ai, meus olhos! Ai, meus olhos! Ô, TV, papo reto, me ensina a ser forte assim. Eu não sei fazer isso, não. Ah, mas você não faz essa carinha, me responde! E aí, TV, não? Tá vendo? Ele não fala até o cameraman e fica incomodado com o quanto ele não fala nada. Parece que só abre a boca pra falar pra proteger os olhos, só isso. Ah, mas você não faz essa carinha, me responde! E aí, TV, não? Protege seus olhos. Tretto, que voz grossa! Protege seus olhos pra quê? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. O quê? O que tá acontecendo? Que deve-lizão gigante! Essa deve-lizão com certeza tem 800 polegadas! Esse é o som que eu coloco toda vez que o KBSTB liga esse negócio aí, esse, sei lá. Eu olho pra cara deles, eu olhei pra cara deles e tava assim, ó. Então, a primeira vez eu pensei, mano, eles não tão gritando, eles não tão com cara de Ah, são cara de... Então foi esse, foi esse que eu coloquei. Ah, vai ter de novo. Caramba, eu tirei o som sem querer, caramba, calma. Ai, socorro. Cara, isso foi o máximo, a melhor coisa que eu já vi na minha vida, velho. Foi um arraso. Um arraso. Cara, é sério, isso é muito seco. Acabei de ver, é muito seco mesmo. Gente, eles tão vindo! Ele tá ali, vou atirar. Não, beija comigo. Ah, que isso? Quero minha mãe, quero minha mãe. Quero minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe. Quero minha mãe, quero minha mãe. Somos daqui, somos daqui. Somos daqui, somos daqui. Somos daqui, somos daqui, somos daqui. Somos daqui, somos daqui, somos daqui. Pronto, trabalho concluído. O quê? Cara, é sério, vamos conversar. Ah não, você não tem boca. Ah, eu vou te ensinar. Gente, essa hora aqui, pode admitir pra vocês, a hora que eu tava gravando esse episódio aqui, ó, eu, essa hora, eu lembro que eu queria muito fazer um gritão. Quando o cara tava vindo, eu queria fazer, ah! Só que eu já tava dublando há muito tempo nesse dia. Então eu tava completamente rouco. Então eu pensei, mano, eu não vou gritar não, vou só fazer uma piada. Tipo, vamos conversar. Ah não, você não tem boca. Mas o que eu queria era fazer um ah! Só que eu tava muito rouco no dia, não tava saindo voz mais. Essa parte aqui, ó. Cara, é sério, vamos conversar. Ah não, você não tem boca. Essa hora eu queria fazer um ah! Só que eu tava sem voz total. Ah, você não tem boca. E ficou legal. Ah, eu vou descansar. As TVs são muito fortes, eu não consigo fazer nada aí. Ô gente, se a cabeça deles é uma TV, então esse grandão tem cinco cabeças? Lá vem eles. Chegou o fim das câmeras e televisões! Ih, ih, já existe TV a cabo. Agora vai existir TV a cabo. Essa piada foi tão ruim que eu tô indo embora. Não, e pior que foi ruim mesmo. Não, mas foi ruim, mas foi tão ruim. Tipo assim, dá nem pra chamar de piada ruim. Dá pra chamar de nada. Não, não, piada, não, piada. Que, como assim? Você tá zoando, né, TV? Ô, TV, mano, não. Ele tá falando sério. O cara vazou mesmo, o cachorro é piada. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Corram e não olhem pra trás. Madeira. Madeira. Já falei que o lugar de vocês é no escoto. Eu... Oi, a voz só na TV, eles são... A voz da TV eu tentei manter igualzinho o original. Aqui no original eles falam... O povo fala até que eles falam de trás pra frente, né? Eles falam sempre com essa voz muito, muito grave. Então na edição, além de eu falar grosso na vida real... Tipo, eu falei... Já falei que não sei o que lá. Na edição eu deixo mais grosso ainda, mais grave. Aí fica muito grave. Nunca mais vou deixar você falar desse jeito com as privadas. O nosso lugar não é... Aê, cabeça quadrada. Me disseram que tem um cara aqui com cabeça de televisão achando que é o brabo. Nossa, essa parte aqui ficou muito épica a resposta do cabeça de TV. Se você lembra, você lembra. Me disseram que tem um cara aqui com cabeça de televisão achando que é o brabo. Vamos ver quem é o brabo agora. Eu não estou achando que eu sou o brabo. Eu sou o brabo. Toma! Ah, ficou muito bom. Nossa! Ele é o brabo... Oh! Ah! Ele é o brabo... Oh, virei o Flávio aqui. Ele é o brabo, parceiro. Ele é... Nossa! 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 Aê, TV, Lizão. Você pode até ser brabo, mas está vindo um cara lá que também é brabo, hein? Opa, vai! Chegou! Quem essa caixinha de som barata pensa que é? Você não vai ajudar eles lá, não? Ajudar o quê, parceiro? Olha o tamanho dos caras! Faz sentido, né? Ajudar o quê? Os tam... Olha, fica vendo. Olha o tamanho dos bichos. Vai ajudar o quê, meu parceiro? Segura essa. Ai, ai, eu saquei só uma bolinha vermelha. Você está com uma privada? Sai, moço. Você é de diamante. Você não quebra, não. Vem aqui. Não vou perder com uma TV, Lizão. Vou ir aqui. Dá minha caixa de som. Eu vou! Ele pegou minha caixinha. Ele pegou minha caixa. Tem vezes que eu estou dublando quando ele está indo para longe. É claro, tem vezes que eu só vou diminuindo o som na edição quando ele está indo para longe. Mas tem vezes que eu vou fazendo na vida real. Tipo, eu vou saindo de perto do microfone. Ele pegou minha caixinha. Aí fica certinho na dublagem. Ele pegou minha caixinha. Falando em dublagem, gente, vamos entrar no consenso aqui. Todas as vezes comentam assim, ó. Mamut, está muito boa sua dublação. Gente, para aula de português, né, gente? Eu amo o que vocês estão amando, mas é dublagem, não dublação. Eu acho que não existe dublação. Ah, que boa sua dublação. Você está fazendo uma dublação boa, não existe. Dublagem. Sua dublagem é muito legal. Parabéns pela sua dublagem. Dublação não, Garela. Eu sou a professora, o professor de português de vocês. Eu vou ficar bravo com vocês, ó. Estou tentando ajudar aqui, ó. Estou tentando ser educativo. Chega de trabalhar. Eu quero férias. Eu também quero férias, gente. Férias? Que férias o que é, o folgado? Você está ajudando a gente tem três dias. A gente está nessa luta há mais de um mês já. Me solta, me solta, me solta, me solta. Eu estou dando um fora. Um cara desse tamanho e é tão medroso desse jeito. Corre! Volta aqui, eu ainda estou com fome. Irmão, respeita a televisão, parceiro. Não dá, não. Eu acho muito engraçado eu ficar refazendo as ois, porque eu já assisti tantas vezes que eu... Às vezes, eu esqueço e fui eu que fiz. Então, eu refazo. Caramba, eu sei. Eu faço igualzinho, mas é porque é eu que faço. É as coisas que passam na minha cabeça. Você está mal... Olha, eu imito igualzinho, parceiro. Ué, morreu? Nossa, ainda bem. Não sei como eu ia sair daqui com ele vivo. Faz sentido. Até quando eu vou fugir? O cara não para de vir atrás. Volta aqui, seu bebê chorão medroso. Então foi você que obteveu o meu bebezinho. Nossa, aqui faltou muito um... Deveia muito ter feito. Medroso. Então foi você que obteveu o meu bebezinho. Olha, mosquei muito. Ridículo. Olha lá, essa termidinha na boi. Tá na hora de picotar. Picota aqui, picota ali. Vai picotando. Aí. Acabou pra você, TV Lizão. Acabou pra você. Acabou. Me solta, me solta. Solta o papai. Meu cheise de hoje, você não passa, TV Lizão. Nossa, aqui eles pegaram o desprevenido, TV Lizão, hein, parceiro? Nossa, que isso? Ei, Bruninho, pode entrar nele. Iba, vou possuir, vou possuir, vou possuir. Iba. Vai, vai. Ah, esse cara desaparece. O TV Lizão ali é apelão. Além de ser forte, ele tem isso, mano. Ele dá o teleporte do Goku. Ele desaparece do nada. Asder, Asder. Para de gravar. Ele não gosta que grava, gente. Já falei que o G-Man das dublagens odeia que grava, parceiro. Você tá bem? Deixa que eu te conserto. Ó o da Fukimun. Gente. Você tá bem? Deixa que eu te conserto. Eu tenho quase certeza que eu vi um cara por aqui escondido. Ah, era esse mesmo. Prepara os desentupidores. Pegue esses na frente que eu pego esses aqui do lado. Se cuida. Como vocês gostam de falar, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Se tem uma coisa que eu... O bem tranquilo é um clássico. O bem tranquilo, vem tranquilo. Essa coisa é tranquilo. Aí, cara, atrás de você. Ai, eu não vim tranquilo. Deu certo aí? Sim, amigo. Aqui também dá dó, mano. Ó, aqui é Tijon. Sim, amigo. Hora de picotar. Adeus, amigo. Adeus, amigo. Tadinho. Quota, amigo. Oh, tá... Quota, picota. Ah, cara, é o fim. Gente, quando eu falo que eu entro num personagem, igual eu falei pra vocês, essa hora aqui, eu tava quase igual a ele. Eu fiz, vai, tem que fazer real. Aí, eu fiz uma... Aí, fica o maior realista. Ah, cara, é o fim. O mundo é nosso! Agora já era. Mas, cadê todo mundo? Parece que se esconderam. Cala sua bug que eu vou te cortar! E também... Ah, uma TV mulher, essa é nova. Moça, vai pra casa, deixa os homens... Ó, os caras, é uma machista, né, mano? Cabelho de privado, é uma machista. Eles batalhar... Deixa os homens batalharem. Mulher não sabe batalhar, então? É nova. Moça, vai pra casa, deixa os homens batalharem. Mereceu, mereceu. Mereceu. Que bagunça é essa aí? Pra vencer, eu preciso usar a cabeça. Isso vai ser muito fácil. Quem vai tirar a minha paz? Ai, que isso? Sarcástica e poderosa. Na vida, você precisa sempre manter a cabeça no lugar. Respeita, fiel! Respeita, fiel! Vamos embora, a gente vai morrer. Tão chegando muitos, a gente vai morrer. Fica tranquilo, eu vou te tirar daqui, vem. Você é tão bonita de perto. Ah, obrigada, seu bobo. Tchau, tchau. Não, calma aí, você tem Instagram, ou... Tá apaixonado, apaixonado. Cara, apaixona na TV, hein, parceiro? Nunca achei que vai ver isso, uma câmera apaixonada numa TV. O mundo não é mais o mesmo. Nossa, mas que desenho feio, hein? Ó, o cara chamou... Ó as ideias do cara, irmão. O cara chamou o... Câmera Titan. Que barulho... De feio. Que mulher é essa que vocês estão fazendo aí fora, hein? Tem gente tentando dormir. Ah, tio, trabalho o dia todo pra quando eu morrer. Corre, eu quero o meu braço. Eita. Volta, o cara ali tá cuspindo fogo. Quem tá cuspindo fogo ali, você tá maluco? Tá cuspindo fogo mesmo, irmão. Olha o presentinho. Ah, então eu vou retribuir um presente. Ai, ai. Ah lá, mano. Esqueci de fazer o piu. Um monte de vez, ou... Ou, ou... Ah, não, ia fazer toda a diferença. O piu. Você fez ele chorar. Calma, desculpa. Vem, que hoje o papai tá pegando fogo. Chama o bombeiro, mas já adianta que não vai funcionar. Olha o bombeirão agora. Eu não sou bombeiro, mas... Ah, 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 ah. Acho que posso dar um jeito nisso. Com perna de aranha, difícil correr. Ah, agora eu me contagro. Ah, ai, ai. Ah, não se consagrou, parceiro. Não se consagrou. Vem brincar comigo, hein. Sem problemas, eu brinco com você. Ai, ai, o fogo azul não vale. Ai, ai. Fogo azul não vale, irmão. Apelação. Ou é fogo... Ou é amarelo, laranja, olha. Azul. Então tá. Tenta ganhar de mim. Hahahaha. Quem não quiser morrer também, mostra a dedola. Ai, tá aqui, tá aqui meu dedo, tá aqui meu dedo. Gente, vocês tem que mostrar a dedola. A dedola de vocês aí no caso é dar like, aí vocês estão mostrando a dedola. Vocês ouviram aqui, uai. Ai meu Deus, ai meu Deus. Quem não quiser morrer, mostra a dedola. Será que já pode abaixar? Ai, eu vou ficar uns 10 minutos aqui com o dedo levantado, não sou bobo não, que medo. Ai, chefe, permissão para acabar com os cabeças? Permissão concedida. Permissão concedida. Assim é o nosso, chefe. Chega mais, cabecinhas. Tá viu aí? Deixa eu dar um esquentado. Ah, você vai usar escutinho? Você vai usar escutinho? Toma! Vou acertar mesmo. Errou, caramba, pulei sem querer. Você vai usar escutinho? Toma! Tá quente, tá quente, tá quente. Fogo azul não vale, parceiro. Você não ouviu não as regras? Fogo azul não vale. Ah, escandaloso. Acerta aqui. Vou acertar mesmo. Errou, errou. Ah, não fica comigo. Olha que geralma com a cara do bichão. Ah, você tá buscando aí por quem? Toma! Cuidado, tá chegando um grandão. Chegando por onde, chefia? Ah, 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 ah. Fogo azul não vale. Fogo azul não vale. Fogo azul não vale. Me respeita, parceiro. Somos daqui, meu. Somos daqui, meu. Somos daqui, meu. Ae, me bota no chão. Ah, é verdade, cara. Desculpa, tinha esquecido de você. Só não esquece cabeça em casa porque tá grudado. Essa frase eu ouvi tanto na minha vida. Só não esquece cabeça em casa porque tá grudado. Tantas vezes. Sempre fui meio esquecido, meio doido a cabeça. Aí eu tive que passar essa frase aqui pra essa historinha. Vem. Ah lá, tá chegando mais. Ainda me resta energia. Vem. Chegando, Bobóis. Morra. 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 Cadê minha mão? Tá só o cotoco. Cadê minha mão? Tá só o cotoco. Eu comi sua mão, tinha gostinho de metal. Eu vou comer, mas... Calma a boca, velho. Respeita a minha história. Volta aqui, cabecinha. Vai, me solta. Me solta, vai. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Gente, caramba. Eu tô assistindo aqui, mano, isso aqui há muito tempo já, irmão. Caramba, eu dublei muita coisa. Gente, vocês não tem noção de como foi trabalhar os dublados disso aqui. Acho que eu levei três semanas pra dublar tudo isso aqui. Mas tipo assim, três semanas, eu parei de fazer... Eu abandonei todos os meus outros projetos só pra tentar dublar isso aqui o mais rápido possível. Tipo, eu faço muita coisa na minha vida. E durante três semanas, eu coloquei completamente em dublar isso aqui. E eu queria muito acabar a série inteira. Ei, ei, ei. Ih, morreu aqui, hein. Essa aqui foi desentupida com sucesso. Tem uma privada entupida na minha casa há oito meses Desentope pra mim Claro, gatinha Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Câmera bem mó gado, né, mano Mó, mó, apaixonado Aí, gatinha, se esconde Deixa que os homens dão um jeito nesse negócio Você não viu ele, não? Se esconde, mulher De novo, machistas, machistas Acho que a mulher não consegue lutar, então Aí, gatinha, se esconde Machistas, machistas Deixa que os homens dão um jeito nesse negócio Você não viu ele, não? Se esconde, mulher O que é isso? O que é isso? Caramba, gatinha Caramba, gatinha Caramba, gatinha Caramba, gatinha Bem machista Bem heterotópico Pernilongo nesse lugar Pernilongo um, tchau Pernilongo dois, tchau É, esse foi um ótimo apelido pros cabeças de privada Pernilongo É verdade, é verdade São irritantes iguais, gostei Grudou aqui Saiu, saiu, saiu Ô, gente, impressão minha ou esse cara que morreu sorrindo? O bichão tá assim, ó O que será que ele tá fingindo? Caramba, rimou Tchau, tchau Nossa, irmão Começou de entupidor na sua cara Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Sobe daqui O idiota ainda conseguiu fugir Mas não tem problema Vem, galera Vamos lá Gente, eu pego uma referência Muito aleatória quando eu tô dublando Igual esse Sobe daqui, meu Que teve várias vezes Sobe daqui, meu Eu tirei da minha cabeça Do... Minha cabeça buscou naquele meme do... Não sei se vocês já viram No meme do João Gordo Ele treta Ele começa a tretar com o cara No meio de uma entrevista Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu É de torcer a achar Coloca um takezinho aí pra mim Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Aí do nada eu passei pro... Coloquei aqui Vem na minha cabeça eu falo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Aí tá bom Só cala a boca e vai É muito bom cagar mexendo no celular, né? Não é hora disso Não é hora de cagar ou de mexer no celular? Olha, cuidado Eu vou morder, eu vou morder Pobre cabecinha Tão inocente Aí, você machucou o Marcinho Você tá louco O Marcinho Os nobes são os melhores, mano Machucou o Marcinho, irmão Machuca o Marcinho, não Machuca qualquer homem Machuca o Marcinho Aí, você machucou o Marcinho Você tá louco Eu não ligo pro Marcinho Eu não ligo pro Marcinho Respeito, Marcinho Respeito, Marcinho Cadê esse idiota? Cabeça sempre de volta ao lugar Tudo bem com vocês? Agora vai vir um apaixonado na TV Essa mulher manja mesmo Olha lá, agora Ah, eu te amo Me dá um beijo Me dá um beijo Nós matamos iguais Nós matamos iguais Já não basta cabeça de privada Agora, três cabeças juntos Aí, não dá Ei, olha lá Olhar o quê? Hã? Sai, bando de trono, imaldito Toma Volta aqui Que você não vai escapar, não Você tá achando o cerque, hein, parceiro? Vem aqui Mexeram com a pessoa errada, hein Grandão ficou bravo O cara irritou o grandão, parceiro Vai sentir a fúria Porque o bicho é forte Que? Cabeira de privada? O co... Ai, que nojo Comitou em fim Tá com virose? Toma o remedinho Ah, estragou minha arma Gente, juro que eu dobrei Tanta coisa que eu tô rindo aqui Porque eu nem lembrava Dessas coisas que eu tinha falado, mano Alguém tem que alimentar Essas cabeças de privada O bichão tava só esqueleto Você calado é um poeta, hein Ai, ai Ai, 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 ai Cala a boca Olha a agressividade Olha, olha a agressividade Olha a agressividade Cara, eu tenho dor de barriga Quero muito cagar Tem banheira por aqui? Banheira eu não sei Mas privada tem um monte Nossa, o celular tá pitando aí Ah, não É aquele grandão No trabalho mais uma vez Toma cuidado A coisa vai ficar feia Caramba, eu tô assustando agora É do nada Tô vazando Tô vazando Sempre vai embora Quando a gente mais precisa, né? Ah, que isso? Ah, tá quente Alguém apaga o fogo do coitado? Se você acha que tá ruim Calma aí Que tô só começando Corre, corre, gente Corre Porra da areia começou, hein? Ah, eu quero ver a mãe Eu quero ver a mãe Papai chegou Cela Bichão, é Agora começa a briga de bichu grande Esse é o episódio 57, né? O que tem duas partes Vem tranquilo, formiguinhas Quero mais Quem é o próximo? Cheguei, grandão Eu vou te explodir Nananina não Se compor Nananina não Que tá achando que eu sou criança? Eu vou falar, vem comigo É, não gostou não, irmão Tá achando que eu sou o que, hein? Cala a boca Que gritinho fino, hein? Saúde Esse eu lembro, esse eu lembro Vem do poder do óculos Juliet Mas que óculos, baby Ai, não fala assim do Juju Mano, até hoje eu não entendi O que o Jimmy apareceu com o óculos Juliet Do nada, irmão Você vai voltar pro nosso lado Tô chegando Mas o que que é isso? Ai, eu tentei Carlos, não Triste, não Aqui ficou triste o Carlos, mano Nossa, irmão E eu gritei, hein? Quase quei rouco aqui, irmão Carlos, não Não vou mais deixar você zoar meu óculos Juliet Para com Agora é a sua vez Ai, que isso, meu Deus Você vai calar a boca por bem ou por mal Aí, grandão Que? Prepara os ouvidos Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Ai, me soco Ai, chegou agora Agora a gente Trazer o vermelhão de volta Lá O Speaker Titan Vem pra cima que eu já cansei Olha lá Agora o Speaker Titan voltou, irmão Agora vai ser Vem pra cima Chega de brincadeira Ah, a TV A TV mulher é épica, irmão Não deixem ele ajudar Sai daqui, cabeçudo Uma gritaria Mas é de uma gritaria Como que a minha garganta suporta, irmão Bom trabalho, rapazes Bom trabalho, rapazes A voz de mulher Eu sempre faço Meio de assim E deixo um pouquinho mais fino Bom trabalho, rapazes É, porque esse momento Tadinho, tadinho Ai, me solta Ei, cara Não é culpa sua Olha, olha que triste Olha o Speaker Titan chorando Ei, cara Não é culpa sua Olha que dó Depois de tudo que vocês fizeram por mim Olha o que eu causei Olha toda a destruição Não foi culpa sua, não Cara, não chore Não chore Cara, não foi culpa sua Isso não vai ficar assim Pode ter certeza Não vai ficar assim É, cara Trouxemos ele de volta Agora as coisas voltam É verdade Vou te morder 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 Para de gravar e me ajuda Volta aqui Agora você Se eu fosse você Eu fugia Fugia por quê? Quem tá chegando? Meu sapato só fica Pondo meu pé E na sua boca Piu 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 Sua boca Sua voz me irrita Deixa eu te ajudar então Pronto Morto não tem como você Escutar minha voz Agora eu te peguei Olha aí a gritaria Nossa irmão É muita gritaria Não acaba Mano Minha garganta Tá doendo de ouvir Faz nem sentido Devia tá doendo Meu ouvido Mas tá doendo minha garganta Porque eu lembro Que fui eu Que gritei Esse negócio Dói minha garganta Ai toma Não entendi Vocês venceram o quê? Ele tá vivo Respeita meu filhão Agora eu vou almoçar Porque eu tô com fome Ah não Eu tinha acabado De varrer esse lugar E você fez essa bagunça Foi o Cleito Que sujou sozinho Ô Cleito Volta aqui Seu bagunceiro do caramba Por que a gente ainda Tá aqui em cima? É porque eu não sei descer Eu não sei nem como eu subi Eu não sei nem como eu subi Ó o cara ali irmão Vou pegar pela Nossa gente Esse aqui foi o primeiro episódio Da história que eu dublei Eu lembro que era novo Esse episódio aqui Eu não sei nem como eu subi Acho que 59 Se eu não me engano E aí eu dublei Aí vocês gostaram tanto Que eu falei Mano eu vou dublar a série inteira Mas esse foi o primeiro Tanto que esse aqui Ele ainda não tem muito a ver Com a história Depois que eu tiver a ideia De fazer uma coisa Mais parecida com a história Mas esse aqui E o próximo depois desse Não tem nada a ver com a história Eu fiz uma zoeirinha De mamãe Papai Pela as costas Toma Ah não sai Valeu Você deu descarga Do meu amigo Eu vou te pegar Ai Pai Quem tá brigando Com o nosso bebezinho Hein É mentira Ele começou É mentira Ai ai Não tem muito a ver Com a história Mas ficou muito bom Ai ai Você tá olhando Ai ai E aí atrás Você quer tomar também Não 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 Ai ai Se cabe dois Cabe três Tchau Não vem voador É coisa do passado É negócio É privado voador Caramba Foi a primeira vez Que eu dublei isso Deve ter um mês Olha meu dedo Ele é bonito Não é Não Ah hoje Que esse povo Nós não achamos O seu dedo Não ficou o episódio Canônico Que fala Enfim Não tá dentro da história Mas ficou muito bom Mas eu tô Igual eu falei Agora pouco No início do vídeo Eu tô pensando Em refazer Esses aí Que não estão Canônico É canônico Que fala E refazer Pra ficar com mais sentido Dentro da história O que vocês acham Comenta aí O meu é melhor Não ouça eles amigo Eu acho o seu dedo bonito Você tá falando sério? Valeu cara Invejosos Mas ficou muito bom Foi o primeiro de todos O primeiro ficou muito bom Olha esse aqui Vai ser mais um Que também não tem muita história Só que ainda ficou muito bom Você tá bisbilhotando Na treta dos outros aí Um fofoqueiro Olha lá Aí o cabeçudo Me contaram Que você fez xixi na roupa Foi a viagem Não tem nada a ver Com a história Mas ficou muito bom É mentira Eu moro numa privada Eu não fiz na roupa Então além de tudo Você é um bebê chorão Não tô chorando Contaram Que quando você tem medo Você grita seu papai É mentira Não é não 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 Bebezinho Ou eu te mato Focado na sua própria Privada Entendeu Entendi seu Cleito Desculpa Vambora José Deu ruim Deu ruim Valeu papai E vocês tá rindo o que Do meu bebezinho Cês tão rindo Cês querem morrer também Cês querem morrer também Pior que eu tava rindo mesmo Relaxa Eu também tava É isso que tá acontecendo O que a gente vai fazer Mestre E esse foi o segundo episódio Que eu dublei na vida Eu ainda não tinha começado A dublar tudo Ah esse próximo aqui Já começou a ter a ver Com a história Já ficou encaixando Mais com a história Original do Skibri Toilet Cadê? Agora Ai meu braço Volta aqui ainda Eu não arranquei o outro braço Ai 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 Vai arrancar Mas tem um braço aqui hoje Esse foi o episódio Que surgiu a mulher JBL lá Com a caixa de som mulher De nojento Ah Cê chamou a gente de quê? Que esse cabeludo? Que esse cabeludo? Ai Jorge Cuidado Não Ai Quem é você? Nojento é a sua Ei Idiota Olha pra cá Ai toma Ai toma Ai toma Ai toma Ai toma 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 Ai Ela foi marcante Essa mulher JBL Foi braba Foi braba Ó o cara ficou apaixonado também Toda mulher que aparece aqui fica apaixonado Ó Tá uma ausência de mulher aqui Que os caras ficam apaixonados Porque a mulher que aparece Olha eu acho que já era Ô irmão Você tá vingando esse metal aí Você tá louco? Foi mal Foi péssimo Foi péssimo Segura a privadinha Toma agora você Devolve agora Pô estragou a brincadeira Por acaso eu vim aqui pra brincar Ai Ai Segura a patada Ai 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 Me ajuda Ai Socorro Bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo Que fumaçaiada é essa aí? Já falei que não pode fumar aqui hein Olha aí Que isso irmão? Corre Eu gravei um vídeo cantando Vê se eu canto bem Ó Eu amado Percante Mas eu tô fãs de cote Ai Faz ele parar Dué Tá me ouvindo aqui Eu vindo aí Tá bom chefe Para de cantar Nem eu cuento mais Tem um cara vivo ali Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Ai Que que eu faço? Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Boa tarde Que merda é essa? Não fica longe de mim Fica longe de mim Fica longe Aaaaaaah Bem vindo Medo Não medo Medo é medo Medo é medo Eu Medo Medo é medo Medo Eu senti medo Que eu vou matando Hahaha O grandão Vem grandão Vem grandão Perna de aranha do caramba Vem tranquilo Vem tranquilo Minha arma não chega lá em cima Me ajuda Aaaaaah Salve-se quem puder Solta aqui Aaaaaah 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 Quem você acha que é Seu idiota Quem você acha que é Pra me girar Chefe não foi culpa minha Me ajuda chefe Que idiota Que idiota Que idiota Aaaaaah A culpa não foi minha Tem problema chegando Se prepare Que carro é esse Atrapalhando meu caminho Esse é o cara da gargalhada bonita Vocês vão ver O cara vai Vai pra lá Aaaaaah Boa tarde Camerinhas Aaaaaah Que é isso Sai daqui E agora Você que é o menino da gargalhada bonita Vocês amaram isso Você que é o menino da gargalhada bonita O fim de mais uma criatura feia O Robertinho tava quase se mijando de medo Você viu Troquei isso Troquei isso Essa hora foi Quando o negócio foi na cara dele Troquei isso Coloquei a mão assim Ficou muito real Troquei isso Ficou igualzinho Mano Como se tivesse com o negócio na boca dele Cadê Troquei isso Se você não vai ajudar Não atrapalha Bom trabalho Você também Isso não acabou ainda Eu ouvi você me chamando de criatura feia Aaaaaah 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 Monstro idiota O que é aquilo Olha o aviãozinho Aaaaaah Tá Essa foi fácil até demais Vamos em frente rapazes Vencemos a batalha Mas ainda não vencemos a guerra Tem muita cabeça pra destruir aí Épico É Porque esse episódio foi dois minutos Teve dois minutos né Foi épico 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 Vou engolir todo mundo Ai É sério Não me engole Eu não tenho proteína Eu não tenho proteína Eu tô com muita fome Achei que era assim Ai meu olho Eu nem ia fazer isso Mas esse Tava me irritando Não irritou mesmo É meu irmão Você é louco Você tá achando que você tem um Thor com esse martelinho de brinquedo Eu não queria falar nada não Mas até o Thor ter inveja da nossa força Ah exagerou né O Thor Acho que o Thor é mais forte Exagerou Não me chama de cabeceira Dá pra cagar nessa privada Que? É uma bomba Calma com certeza não dá pra cagar aqui Eu vou jogar fora Mas a gente cagasse ali Ainda bem que eu não tentei cagar ali Ia explodir meu bombom Vem tranquilo Vem tranquilo É brincadeira Desculpa Os caras pediam desculpa Não tem nem um pouco de compaixão De desculpa a eles Agora convenhamos Eu tenho o dedo mais bonito desse lugar O meu é muito melhor Ei cara Cala a boca E olha lá O que? A ponta do meu dedo Você caiu né Mano Quando eu era criança Meu irmão fazia tanto essa piada comigo Meu irmão mais velho Olha lá A ponta do meu dedo Eu sei se vocês já ouviram essa piada alguma vez na sua vida Mas ouvi muito Oxi cara Quem é você? Desde que hora você tá aí? Ué O cara sumiu Dá fuck boom Perdeu playboy Levanta a mão pra cima e não diga nada Tá bom Não vou falar nada Por que você fez isso? Eu falei pra não falar nada Ele falou É verdade Aí você tem um ponto mesmo Não tá certo Tá certinho Onde tá aquela dupla de robôs Esse episódio foi épico demais Irmão Dublado ficou mais da hora ainda É isso que parece dois brinquedinhos Mas que risada de Yen hein parceiro Ó se prepare que os Transformers É nas ordens de ouvir logo ali hein Ué cadê os esquisitos? Fala na cara ô cabeça de Frank Stein Frank Stein? O pior é que ele parece um pouquinho Frank Stein mesmo hein Não Pau pá Não sei se é coisa da minha cabeça Mas parece Eu pareço Frank Stein? É meu parceiro Eu acho que isso foi um sim hein Calma aí hein Calabreso Vem com calma Me chama de Calabreso mais uma vez Que você vai ver o que aconteceu E aí Calabreso Eu vou morder Eu vou morder Ah não você não tem costela Na privada Olha a gritaria que foi esse episódio parceiro Que isso Jamais me chama de Calabreso Você nunca mais vai lá Calabreso Calabreso Olha pra cima Lacraio Lacraio Ai meus olhos Ai que calor meu Deus Se ele realmente era um Calabreso Agora a gente tem churrasco Churrasco queimado né Porque olha isso aqui Oi Oi Tem um gimei Tem tudo gimei Tá chovendo privada Vem tranquilo Era uma armadilha Cara sai daí Cadê o Zezão? Ele ficou lá Zezão Você tava pegando fogo cara Você tá bem? Eu acho que eu Tô bem Bem mal Ah cara Mas o cara o Zezão Eu não acredito Boto de cabeça E aí o que acontece É a última vez que eu vi Tanta privada fazendo assim Vem quando eu entendo O banheiro da rodoviária Ô Opa Banheiro da rodoviária Fede parceiro Nossa parceiro Mas como fede parceiro Parece que eu tô falando Que fede a parceiro Não os parceiros não fedem Quer dizer depende do parceiro Enfim Fede irmão Que isso Banheiro de rodoviária O que acontece? Porque vários banheiros públicos Entram bastante gente Vários lugares Padaria Mas rodoviária irmão Rodoviária Mas também eu quero comparar Rodoviária com padaria Mano Enfim Banheiro de rodoviária Fede muito mano Fede a Nossa mano Não sei parça Fede a desgosto Fede a desgosto Nossa de verdade Eu quando vou entrar No banheiro de rodoviária Nossa olha mano Tô dando vontade Só de lembrar Meu Deus do céu Quando eu vou entrar No banheiro de rodoviária Eu costumo prender A respiração antes Só que eu nunca aguento mano Porque eu demoro muito Pra minjar Eu fico saindo Muito mijo Aí eu tenho que respirar E quando eu respiro Vê aquele cheiro De desgosto mesmo De falta de vontade De viver Mas antes de entrar No banheiro de rodoviária Eu faço E entro Enfim Vou parar de falar Que eu tô falando tanto aqui Vai Vamos assistir Vamos assistir Da rodoviária Ae Cássio Usa os lança-míssel mano Tá com pressa mano Tô usando Ô Cássio ficou bravo Tu pode pressar o Cássio assim Parceiro Cássio Meidei Eu tive que colocar Porque Eu lembrei Quando eu era criança Eu ouvia nos filmes de guerra O povo falava Meidei Meidei É quando precisa de ajuda Sei lá porque Qual que é o significado disso Mas eu falava Meidei Eu lembro quando eu era criança Eu comecei a querer imitar Os negócios de guerra Eu comecei a sair gritando Pela casa Peidei Peidei Aí minha mãe Fica tipo Por que esse menino Tá anunciando que ele peidou Que isso menino Você tá orgulhoso Você tá achando bonita Você peidou Nojento É orgulho de ser nojento Eu falei Não mas O jogo de guerra É os filmes de guerra Aí eu fui Quando eu fui reassistir É Mayday Não Payday Aí eu tentei Transparecer isso aqui Nesse episódio aqui Payday Payday Precisamos de ajuda É Mayday Não Payday Tanto faz O carinha avisou É Mayday Não Payday Cara sozinho A gente não consegue A gente vai precisar do Zezão Vê aí onde ele tá Ai que foi emocionante Agora vai vir emoção Nossa agora vai vir emoção Perdemos o sinal do Zezão Isso significa que Não, não, não Não, não Não pode ser Mano é muito triste Cair na ficha dele De que De que Provavelmente Perdemos o Zezão Mas ainda não dá pra ter certeza Mas é o que eles tiveram certeza Que no momento Não, 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 não NÃO Acabamos com o seu amiguinho Ele não vai voltar Calado Eu tô com uma teoria De que talvez, mano Eles Eles É Ah, não sei, mano Eles querem que pensem Que o Zezão morreu Mas não morreu às vezes Não sei, mano Às vezes só tá machucado Não é possível Vai voltar Calado Mas pode ser que tenha morrido Mataram o Zezão Mataram o Zezão Parece que você quer encontrar o seu amiguinho Olha a mulher ali Fura, fura, fura Fura, 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 fura Tá difícil fazer a voz de mulher Eu queria que minha mãe tivesse feito essa voz aqui Só que na hora que eu tava fazendo essa parte Eu ia chamar minha mãe pra fazer a voz da mulher Só que ela tinha saído bem na hora Nossa, que coisa quebrada Ela tinha saído bem na hora Mas então continuou sendo eu Como todas as outras vezes Eu que fiz a voz de mulher Mas eu tô querendo nos próximos Talvez deixar minha mãe fazer a voz de mulher aqui pra mim Porque nada tão real quanto real Eu tentei Eu tento simular a voz de mulher Mas não fica O seu passeio acaba aqui Não acaba não A voz de mulher não fica tão real Não acaba não Você me salvou O outro ali tromba, não tinha nada a ver Reparem, vem vindo o outro ali Ele tromba, não tinha nada a ver O bicho entrou na frente porque perdeu o controle Calma aí, aranhazinha bonita Gerônimo Gerônimo Eu não sei de onde é esse Gerônimo Eu sei que é um clássico de desenho Quando alguém tá pulando Gerônimo, mas de onde que é? Que doideira, né? Parece que tem coisa que só faz download na nossa mente Gerônimo Não sei de que desenho que é, pica-pau Calma aí, aranhazinha bonita Quem é que? Gerônimo Mulheres unidas Jamais serão vencidas Essa parte ficou muito boa Mulheres unidas Jamais serão vencidas Ficou muito bom Mulheres unidas Jamais serão vencidas Tá apaixonado, né? Tibi babando aí Mas eu nem tenho boca pra babar É, aí ele tem um ponto Aí ele tem um ponto, mas não tem uma boca É, mas tá falando Apesar de que dá pra sair o som pelo alto-falantezinho aqui Sei lá, dos negócios dele aqui Os alto-falantezinhos Agora baba não tem como sair mesmo Como que tava babando, então? É mentira do cara Mas eu nem tenho boca pra babar Tá vindo mais Boa noite Ah, é o homem chegou O homem chegou Ó, faltou falar zoom aqui, gente Caramba, esqueci de falar zoom Aqui quando ele corre de venda pra falar zoom Zoom Cara, eu demorei tanto pra dublar esse episódio Fiz com tanto carinho Sem essa... Sem... Não quis fazer essa coisa de correria De fazer de qualquer jeito Mesmo assim, esqueci essa parte do zoom Toda vez ele... Ah, é o homem chegou O homem chegou Vocês estão bem? Melhor agora Ah não, porque as minas só dão moral pra ele Deixa de besteira Não, finalmente as minas dão moral pra alguém, né? Elas sempre não tão nem aí Agora elas dão moral pra alguém Deixa de besteira Bom trabalho, cara Boa noite, girls Quem é essa voz? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Boa, boa, vamos pra casa Segurem, meninas Vamos viajar Posso travar As minas não entenderam nada Nem esperaram elas entenderem Pra onde que tava acontecendo Só puxando Segurem, meninas Mó agressividade Segurem, meninas Vamos viajar Boa, boa, vamos pra casa Segurem, meninas Vamos viajar Posso trabalho, sabe? Leve eles pra casa Deu boboando É verdade, rebelisão Leva a gente pra casa Oh, esqueceu de mim Aqui, olha aqui Agora é triste O cara lá esqueceu de mim Olha o Junior lá Vem Junior Não, não, não Junior Pode fechar a porta? Pode, cara Ele morreu F Junior no chat, gente F Junior no chat F Junior no chat Tá muito triste o Junior Oh, que tristeza o Junior, irmão Vou chorar aqui, uai Enfim Sejam bem-vindos Oh, vocês sabem que vocês quase me deixaram pra trás, né? Eu tava lá esperando eles me levarem Quase que eu fico Eles podiam ter ajudado o Junior também Bande chato, mano E ainda mataram o Junior Tá atindo o Junior Fazer silêncio Fazer silêncio pra quê? Cara, o que você tá arrumando? Fala lá O que você tá... O que? Mas o que que é isso? Vamos dar fim nisso Gente, e aí fica essa questão Quem será que apareceu ali? Que falou que vamos dar um fim nisso? Será que é o TV? O TV Titan? Ou será que é o Titan novo? Aê, quem fez essa bagunça? Eu não quero nem saber Vai começar a limpar agora Você tá achando que tem pegado? É isso? Tá achando que tem pegado? Mais um momento Onde saem frases Baseadas Na minha mãe Minha cabeça lembra Das frases da minha mãe Tá achando que tem pegado? Isso aí é minha mãe pura É minha mãe pura Isso aí foi completamente inspirado Completamente inspirado Em coisas que minha mãe falaria E fala, inclusive Isso aqui é verdade Quando os caras reclamam de calor Eles falam Parece que eu tô no Brasil Gente, pelo amor de Deus Fala que não é só na minha cidade Que tá muito calor E um calor que não acaba Não acaba Travou Travou assim esse calor Não acaba mais O que que tá acontecendo? Vamos conversar sobre isso Comenta aí Na sua cidade tá calor também? Porque aqui, mano Tá oscilando entre 38 e 40 graus E não acaba mais E não acaba mais Não Pior Acabou durante Durante dois dias Eu fui gravar um vídeo Eu não sei se saiu ainda Lá no meu canal principal O Mamute Congelado Eu vou postar um vídeo lá Ainda não saiu, na verdade Eu sei que ainda não saiu No momento que eu postar Ainda não saiu Mas vai sair Eu gravei 48 horas Na piscina E bem quando eu fui gravar Esse vídeo na piscina Ficou frio E tava frio Não é que tava frio Mas tava gelada a água Sei lá o que aconteceu, mano Enfim Desabafando aqui Porque tá calor Tá Só que esses dias Não tava não Coxa, que som que som é esse, mano? Tá chovendo? Caramba, acho que começou a chover Enquanto eu reclamava Que tá calor Continuando É por isso que ele falou Do Brasil Cadê? Cadê ele falando do Brasil? Voltei um pouco É isso? Tá achando nem pegado Então Calma, cabecinha Tem uma arma pra cada um hoje Olha, essa arma dupla aí Ela foi muito útil Nesse momento aqui E antes que você comente Reclamando que eu fico pausando Toda hora Se você quiser assistir sem pausa Você vai lá no canal E assiste o vídeo Não assiste o react O react Eu vou pausar mesmo, hein Em todo react Eu vou pausar Se você quiser assistir sem pausa Você assiste o vídeo em si Cadê todo mundo? Como esse lugar pode estar tão destruído E tão vazio ao mesmo tempo? Vocês estão presos? Estranho Porque eu tô me sentindo bem solto Essa aqui ele foi ousada Essa ele foi ousada O policial Cabete privado Vocês estão presos? Ele vai Tô preso? Como assim tô preso? Tô me sentindo solto Mas ele acabou que por culpa dessa piada Ele levou a lançada no peito Estranho Porque eu tô me sentindo bem solto Ela levou a lançada Que é o É o Rony Eu tava tendo lembrar o nome que eu dei pra ele O Rony Pronto, Rony Vamos acabar com o resto E depois a gente cuida dos seus ferimentos Obrigado, amigo Desvia Atrás de você Ai, que bonito Salvou Você me salvou Estamos quinto, amigo Nossa, agora é alerta de lencinho Lembrei Lembrei que acontece agora Alerta de lencinho Porque eu quase chorei pra dublar essa parte Ô, 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 ô Você já deve ter assistido, né? Pra você estar achando meu react Você sabe o que vai acontecer Mas de qualquer forma Alerta de lencinho No momento triste O Rony não, mano Eles se salvaram Aconteceu ali uma coisa recíproca Uma amizade tão verdadeira e sincera Entre o Rony e o maluquinho aqui Ô, meu parceiro Como que você faz isso com o Rony? Tá com aquele líquido verde Aquele vômito Desintegrou o Rony, irmão Coitado do Rony Olha Ah, sacanagem com o Rony O Rony acabou de ganhar nome E já morreu, gente Ô, por favor, gente F nos comentários pelo Rony Esse aqui é o É o Privada Jackson Se vocês assistiram todos os episódios Que eu postei dublados Você sabe que esse aqui é o Privada Jackson Só que Eu Eu Sabendo que era o mesmo personagem Do Privada Jackson Eu preferi não fazer a voz fininha Que eu fiz aquela vez Que, sei lá Acho que ia ficar muito sem contexto aqui Como eu não chamei ele De Privada Jackson no episódio Ia ficar muito sem contexto Do nada ele chegar com a voz fininha Não sei Eu preferi Eu preferi Readaptar e fazer ele ter a voz grossa aqui Prazer Mas ele ainda Foi com um sotaque meio americano Igual o Privada Jackson tem Todo prazer Todo prazer Sai de cima de mim Cezão, você tá vivo Não faz muito tempo Vem aqui, ô, seu sem braço Ô, Cezão Ai, o Cezão É muito bom Mano, eu amo o Cezão Irmão Eu amo o Cezão Câmera Titan Gente, sou muito fã do Cezão O que que é isso? Não, você tá vivo Não faz muito tempo Vem aqui, ô, seu sem braço Bem lembrado Braço não é mais o problema Toma Toma, feão Toma, fião Zoou Na tumblagem ficou da hora Ele zoou o braço E aí ele foi lá e arrancou o braço Do cara que zoou Que ele não tinha braço Toma essa, fião Demais o que você quer, fião Cezão, eu tenho vontade de você O que? Você vai morrer Ô, Chapeuzinho Me respeite Chapeuzinho é muito bom também Chapeuzinho é bom Não o personagem Chapeuzinho O apelido Chapeuzinho é muito bom Isso que eu quis dizer Ô, Chapeuzinho Me respeite Ô, e o privado da Jackson Sabe levar tapa na cara também É a primeira vez que ele apareceu Ele levou tapa na cara Agora tá levando tapa na cara Ó, outro tapa na cara Chapeuzinho irritante Chapeuzinho irritante Gente Não costumam me chamar de gente Olha, cara de Cara de maldade, irmão Cara de que faz coisa ruim Cara de quem sabe Que não tem uma bondade no coração Aquele sorriso que De coringa mesmo De coringueira Olha Aí eu coloquei essa dublagem Essa risadinha dele Ficou mais coringueira ainda Ai, toma Quase que eu falei igual o cara Só que eu falei agora intuitivamente É tudo que vai sobrar Quando eu arrancar sua cabeça Ah, que épico, Zezão Eu te amo Nossa Esse personagem aí Que grita isso Só eu praticamente Só eu na verdade Ah, que épico, Zezão Eu te amo Eu te amo, Zezão Ô Mas, gente Se você quiser assistir Sem pausa, gente Entra aí no meu No meu canal aqui Malte reagindo Que vai tá lá O episódio 67 E se você tiver Com saudade de rever Também tem aí Eu já postei o compilado Do episódio 1 ao 67 Eu mesmo Toda hora eu reassisto Eu acho muito bom Reassistir os episódios Toda hora dublado Eu Não é nem porque fui eu Que dublei Mas eu amo bem mais Ver dublado hoje em dia Do que ver A série inteira silenciosa Dublado ficou muito bom, irmão Enfim, gente Essa dublagem maluca Como sempre Minha cabeça ativa Um modo muito doido Quando eu começo a dublar Eu falo uns negócios Muito aleatórios Enfim Se vocês quiserem Que eu continue dublando Pra sempre A cabeça privada Mostre você aqui Tipo assim O sinal que eu vejo Que vocês estão gostando É a aparição Não só assistir Sabe? Assistir já é bom Mas mostre sua existência Nem que seja só um like Um comentário Mesmo que você não tenha Hábito de comentar Comenta gostei Ou kkkk Eu gosto disso Eu mesmo Eu mesmo não tenho O hábito de comentar Mas eu entendo Você que não tem Mas comenta aí Gente Se você gosta Mostre sua existência Deixa um like aí Comenta o negócio Sei lá Sabe? Entendeu, né? Enfim, gente Se você é novo Se inscreve aqui Pra virar um mamutinho Todo mundo que é mamutinho Gosta muito E até a próxima E até a próxima Tchau